Nesta quinta-feira, dia de Corpus Christi, os cristãos celebram a presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho, que são a Eucaristia, sacramento da Igreja Católica. A celebração do dia do Corpo de Cristo ocorre 60 dias após a Páscoa, na quinta-feira seguinte, ao domingo da Semana da Santíssima Trindade, através de missas, procissões e ações concretas de caridade e solidariedade. Nós temos que acompanhar o que recentemente nós encerramos na Igreja, que foi o Tempo Pascal. O Tempo Pascal que começou na Vigília de Sábado Santo e se estendeu até a Festa de Pentecostes. Após a Festa de Pentecostes, nós celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade. E agora nós temos a Solenidade do Corpo e o Sangue de Cristo e encerra essa sequência das celebrações com a celebração da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. A celebração de Corpus Christi é o momento em que nós, católicos, temos a oportunidade de publicamente manifestar a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. É o único dia e momento em que a Igreja permite o passeio do Santíssimo e a procissão com o Santíssimo. Para que nós possamos celebrar bem esse dia e fazer essa nossa manifestação pública na presença real de Jesus na Eucaristia, nós teremos às sete horas da manhã a Santa Missa lá na Praça da Igreja Santa Cruz. De lá sairemos em procissão percorrendo toda a Rua Tonico Xavier e chegando aqui na Igreja Matriz do Usário para a bênção do Santíssimo. Então, para que nós, católicos, possamos vivenciar bem essa manifestação pública, nós temos alguns gestos, né? A confecção dos tapetes. Então, ao longo da madrugada, todas as pastorais, movimentos, serviços, comunidades, eles se reúnem. E também existe uma motivação para esta união. É a festa da nossa unidade. Porque a Eucaristia é o centro da nossa fé. E toda vez que nós a celebramos, nós atualizamos o mistério da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o mistério pascal. Então, publicamente, nós, católicos, temos essa oportunidade de celebrar e vivenciar esse tempo, esse momento importante na nossa vida, porque a Eucaristia é o centro da nossa fé e a razão de ser da Igreja. Padre, além da celebração, existe um momento também para arrecadação dos donativos destinados à região sul do país, né? Sim. Nós temos como gesto concreto a doação de quilo de alimentos. Nós estamos aí vivenciando esse momento, né? Como nação, em solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E também, aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário, por meio da nossa obra social, atualmente nós atendemos 2.195 famílias. Então, essas doações, elas têm essas finalidades, para que o gesto concreto dessa nossa celebração, ela seja revertida aos nossos irmãos que atualmente estão precisando. Na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, as doações podem ser entregues na Casa Paroquial ou durante a missa, que será celebrada às 7 da manhã de quinta-feira. Nas demais paróquias de Vadi, os fiéis devem consultar a programação. Obrigado. Comencem. Obrigado.